Olá, meus amigos! Eu sou Marcelo Nunes, esse é meu canal Marcelo Nunes Crochê. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber sempre a notificação de novos vídeos. E hoje eu trouxe para você a amostra desse lindo ponto, ponto baixo onda. Olha que linda essas ondinhas que ele faz. Ponto super bacana para você fazer cachepô, para você fazer bolsas, né? O que a sua imaginação mandar. Aqui eu fiz esse cachepô, olha que lindo. Ficou uma graça aqui, olha, com esse potinho de porcelana. Vamos fazer? Aqui, olha, para essa peça eu vou usar o Euro Roma Eco Soft, que ele é um fio ecológico extra macio de espessura 6, tá? Vou usar na cor 100, que é a cor cru, e vou usar uma agulha de crochê de 3,5 mm e um marcador. Para você fazer a amostra deste ponto, que é uma variação do ponto baixo, que é o ponto baixo onda... Você precisa de uma base ou redonda, ou oval, ou retangular, ou quadrada, tá? Para trabalhar esse ponto é carreira contínua e carreira circular, ok? Aqui, olha, eu tenho uma base redonda em pontos baixos, baixo comum, tá? Olha aí. Caso você queira fazer esta base em pontos baixos, basta você ver a aula do porta-copos em crochê, tá? Lá na videoaula do porta-copos em crochê, eu trabalhei até esta carreira que eu trabalhei aqui nesta amostra, que é onde na última carreira eu fiquei com quatro pontos baixos separados e um aumento, ok? Aqui onde está o marcador, eu vou tirar o marcador pra fazer o primeiro ponto baixo onda aqui. Aqui, eu vou usar o marcador, pois como é carreira contínua, só pra saber onde eu vou, né, finalizar aí a última carreira, tá? Ó, tirei o marcador, vou fazer aqui o primeiro ponto. Tem duas formas, tá? De puxar o ponto aqui pra fazer o ponto, tá? Eu vou mostrar as duas formas, aí você faz o teste aí, vê qual fica mais confortável pra você fazer, tá? Então, olha, pra fazer o primeiro ponto aqui onde estava o marcador, né? Vou passar a agulha por baixo do fio, só que desta forma, olha. Ó, daqui, ó, pra cá, tá vendo, ó? Daqui para cá, o fio vai ficar aqui, olha, na frente da agulha, tá? Coloco a agulha no próximo ponto, ó, o próximo ponto está aqui. Vamos lá, pego o fio e trago ele para cá. Tenho três alças na agulha, né? Eu vou tirar aqui por uma alça, não preciso laçar, tá? Não posso laçar aqui. Então, você pode apenas, né, puxar aqui, olha, puxou aqui por uma alcinha, olha. Ficou duas na agulha. Agora, eu laço e tiro as duas alças. Como eu já fiz o primeiro ponto aqui, então, eu vou colocar o marcador no primeiro ponto, né? Que é pra eu não perder aí, né, as carreiras, tá? Toda vez que eu chegar com o ponto onde está o marcador, eu troco o marcador pra carreira de cima, tá? Novamente, olha, ó, agulha por baixo aqui do fio, fio fica aqui pela frente, coloco a agulha no próximo ponto, pego o fio e trago ele para cá. Ó, já puxo uma alcinha aqui por baixo da outra, fico só com duas na agulha, laço e tiro as duas alças, tá? Novamente, olha. Então, você pode puxar, né, por baixo da alcinha desta forma que eu acabei de mostrar, olha. Às vezes, pode dar uma enroscadinha quando puxa desse jeito, tá? Ou você pode puxar também de uma outra forma, veja bem. Passo a agulha do mesmo jeito, ó, coloco no próximo ponto, pego aqui o fio. Tenho aqui as três alças, então, eu vou puxar. Só que eu vou girar aqui, olha, o dentinho da agulha, veja bem. Ó, ele está voltado aqui pro meu lado, tá vendo? Eu vou colocar ele para lá, ó, olha lá. Ó, coloquei ele pra lá, peguei aqui a alcinha. Pra puxar a alcinha por baixo dessa, eu dou um giro com o dentinho para baixo, desse jeito, ó. Quer ver? Ó, olha que prático. Aí, já voltei com ele aqui pro meu lado de novo. Laço e tiro as duas alças, de novo, ó. Ó, vou girar de novo o dente da agulha. Olha lá, girei, girei e tirei. Aí, você vê a forma que fica mais confortável pra você fazer, tá? Eu gosto mais desta daqui, ó. Aí, eu vou trabalhando desta forma, tá? Ponto sobre ponto, até chegar ali no marcador. Cheguei aqui, então, olha, no ponto antes do marcador. Olha que bonito que fica, até pra você fazer acabamento, tá? Fica muito bonito, tá? Então, aqui eu trabalhei um ponto sobre cada ponto, né? Não tive nenhum aumento. O aumento só que eu tive aqui foi até a última carreira da base, né? Onde eu trabalhei em pontos baixos comum. Aqui, tá? Ok. Agora, olha, vou continuar da mesma forma. Aqui onde está o marcador. Ó, vou tirar o marcador pra facilitar, tá? Pra fazer o ponto aqui. Ó, do mesmo jeito. Coloca o marcador neste ponto que eu acabei de fazer. Já coloca quando, né? Chegar aqui no marcador. Tirou, fez o ponto, já passa ele pra cima, porque depois, né? Dá pra se perder aí, tá bom? E continua, olha. Da mesma forma. Você pode trabalhar aqui, né? Até o tamanho desejado. Você pode fazer aqui um porta-vinhos que fica lindo. Pode usar esse ponto pra fazer bolsas também, que fica maravilhoso. Tá? Faz aí até o tamanho, né? Desejado pra sua peça. Aqui já vai dando o formato do ponto. Olha que lindo. Ele vai fazendo essas ondas aqui, tá vendo? Olha aqui o desenho. Ó. A cada carreira feita, mais bonito ele vai ficando. Então, eu trabalho a volta toda, chegando no marcador. Troco o marcador pra carreira de cima. Aqui eu fiz um pouco mais de carreiras. Olha aí que lindo. Olha que lindo que fica essa trama. Muito legal, né? Então, chegando aqui, olha, né? Na sétima volta, no ponto antes do marcador. Aí, aqui onde está o marcador, olha, eu vou fechar a carreira agora, que eu não vou trabalhar mais, tá? Faço um ponto baixíssimo na alcinha de trás. Aqui onde está o marcador. Um ponto baixíssimo no ponto seguinte. Também na alcinha de trás, tá? Você pode fazer um acabamento aqui também, caso queira, tá? Um ponto zigue-zague, um ponto caranguejo, ou só de ponto baixíssimo. Eu vou deixar desta forma. Eu vou usar nesta amostra que eu fiz aqui num potinho que eu tenho ali, que vai ficar lindo. Você vai ver, tá? Pra você presentear, fica lindo. Pra você decorar aí também na sua mesa, tá? Ficar super bacana. Bom, já fiz os dois pontos baixíssimos, agora eu vou cortar. Tirar o marcador daqui. Vou puxar aqui, olha. Olha aí. Vou trazer nesta sobra, levo aqui para trás. Pera aí, deixa eu ver onde eu parei aqui. Vou mostrar bem. Isso, olha. Fiz o ponto baixíssimo aqui. Venho no ponto seguinte, pego a alcinha de trás, olha. Pego a sobra aí, levo lá para trás. Pronto. E aqui atrás eu faço o arremate, tá? O arremate que eu sempre faço aí nas peças, abro aqui em duas partes. Pego apenas uma parte que eu abri, passo aqui numa alcinha do ponto. E aqui eu faço três nozinhos, tá? Primeiro nó de dois a três, tá bom? Primeiro nó não aperte muito, senão ele repuxa ali onde você passou o fio, tá? Onde eu passei o fio aqui anteriormente. Um. Fazer dois nozinhos junto novamente. Passo mais um pouquinho, agora eu venho passando aqui pela parte de dentro, olha, aqui pelos pontos. Ao passar eu já coloco o nozinho embaixo do ponto, olha aí. Passar só por mais um pontinho aqui, ó. Agora, pra não ficar voltando, né, essa parte que eu passei aqui, eu abro novamente e faço mais um nozinho, tá? Pra eu cortar. Feito, então, o segundo nó, agora eu posso cortar aqui, ó. Está arrematado. E aqui, olha, foi onde eu fiz o arremate, olha aí. Vou aproveitar, vou colocar uma etiqueta. Quem faz a etiqueta para mim é a Samira Begnalha, tá? Faz uma visita aí no perfil, arroba Samira Begnalha, pra você ver as etiquetas que a Samira tem. Tudo que a Samira tem, tá? É uma etiqueta mais linda que a outra. Essa não é uma etiqueta de borda, tá? Mas eu vou colocar na borda, tá bom? Olha. Coloco a etiqueta. Costuro. Aqui, olha, com linha e agulha, tá? Nesse espacinho. Aqui e ali. Etiqueta costurada. Agora, eu tenho aqui, olha, este potinho. Olha aí que lindo. Aí, eu posso colocar aqui. Olha que amor que fica. Ficou lindo, né? Pra você colocar petisco, né? O que você queira aqui dentro. Eu amei esta peça. Eu espero que você também tenha gostado. Se gostou, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever aqui no canal Marcelo Nunes Crochê, e ativar o sininho, pra receber sempre a notificação de novos vídeos. Grande beijo, e até o próximo passo a passo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!